Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália e hoje no Sagrado Suspense eu quero indicar para vocês um filme que já é bem antiguinho, mas ele é muito bom e vale a pena assistir. Se você está procurando um filme para assistir hoje na Netflix, fica até o final do vídeo que eu te conto tudinho sobre Oblivion. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então bora para o vídeo! A dica de hoje é Oblivion, filme de 2013 protagonizado por Tom Cruise e Yolga Kuri Lanko, que chegou na Netflix e apesar de já ter um bom tempo de lançado, é um daqueles que vale muito a pena conferir. Principalmente se assim como eu você também gosta de filmes dessa combinação de ação e ficção científica. E o filme se passa numa Terra pós-apocalíptica em 2077 graças a uma guerra entre os humanos e os alienígenas saqueadores que destruíram o planeta. Nisso nós acompanhamos o técnico Jack Harper, que é o responsável pela manutenção de equipamentos de segurança da Terra, que está irreconhecível. E o que restou da humanidade vive hoje em uma colônia lunar. E daqui a algumas semanas Jack vai para esse local. Só que um dia ele encontra uma espaçonave que traz uma mulher dentro e ao conhecê-la tudo que Jack sabe até então é posto em dúvida. E é a partir daí que se inicia uma jornada onde ele precisará descobrir o que realmente aconteceu no passado. Oblivio consegue agradar de forma geral todo mundo. Ele tem uma boa história com boas atuações, bons efeitos e ótimas cenas de ação. Como eu disse antes, ele chegou na Netflix e já está agradando. Tanto é que até o momento desse vídeo, ele entrou para o top 10 dos filmes mais assistidos da plataforma. E muito provavelmente vai ficar mais próximo das primeiras colocações durante o final de semana. Então se você gosta de filmes de ação com essa pegada de ficção científica, e quer um filme intrigante para assistir hoje, pode nesse aqui que vai gostar muito. E além da Netflix, ele também está disponível no Amazon Prime Video, então vai lá conferir. E aí, você já assistiu a Oblivion? Me conta aí nos comentários se você quer ver esse filme e se já viu, me diz o que achou. Não esquece de seguir a gente no Instagram que também é Sagrado Suspense. E se você quer ter um contato mais próximo comigo, esse que está aparecendo na tela do meu Instagram pessoal. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos vídeos assim por aqui todo dia. Então a gente se vê. Tchau!